Agora o Cidade Alerta vai entrar nesse caso, é uma atualização importante. Vocês vão se lembrar daquele caso, daquele traste, daquele verme, daquele... Esse auxiliar de pedreiro, esse bandido, né? Esse bandido aí... Vou falar a profissão, não. Até porque queimar a profissão bonita como essa. Esse bandido, esse ser asqueroso, rei de Mar Silva, acusado de matar a garota Luana Marcelo. Vocês lembram desse caso, lá no Madre Germana? Enterrar o corpo dela numa casa? Pois é, a Justiça definiu uma importante decisão, é uma importante decisão sobre este caso, que a gente traz agora com detalhes, Douglas Fernandes junto com a família da garota. Douglas, o programa é seu. Isso mesmo, viu, Branquinho? A Justiça definiu que o rei de Mar Silva Santos, o ajudante de pedreiro, ele vai ser levado a júri popular. A família agora aguarda, né? Saber agora a data de quando isso vai acontecer. O rei de Mar deve responder por pelo menos três crimes. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e estupro de vulnerável. Nós estamos aqui com o Robson e com a Jenny, que são o pai e mãe da Luana, e vai comentar com a gente a respeito dessa decisão. O que vocês acharam dessa decisão, ele ir a júri popular? O que vocês contam pra gente? Boa noite. Boa noite. Uai, nós achamos bom dele ser julgado no júri popular. E o que a gente quer é justiça. Nós queremos que ele compre tudo aquilo que foi determinado pela lei. Porque é só o que restou pra nós. Nossa filha, nós não temos jeito de pegá-la pra trás mais. Mas que ele seja julgado e punido pelo que ele fez. Essa dor não vai sair do coração nem da mente de vocês pelo resto da vida. Mas pelo menos amenizar um pouco dessa dor, sabendo que a justiça será feita. É, vai ajudar bastante, né? Até por ela, pela Luana. Porque hoje nós brigamos mesmo pela justiça por ela. Porque a dor não vai passar, né? Mas a gente como pai e mãe, o que nós podemos fazer hoje é brigar por justiça. E cobrar isso da lei, das autoridades. Tudo é por ela. Porque a única coisa que a gente queria hoje mesmo era a nossa filha aqui dentro da nossa casa, junto com nós. Você pegou a gente de surpresa agora há pouco, porque você disse que esse quadro vocês retiraram aqui da sala, deixou ali no quarto pra não ter tanta... A imagem da sua filha aqui pra vocês sofrerem menos. Aí você decidiu agora há pouco colocar esse quadro aqui pra que as pessoas lembrem da sua filha. Isso, lembre da dor que nós passou. Porque como é um juro popular, as pessoas que forem julgar ele, tem que saber que ele fez, nós sofreram e tem feito. E saber que ele mexeu com uma criança inocente, nunca fez um mal pra ele. Com criança, ele mexeu com uma criança. Criança não faz mal pra ninguém. E eu quero que a população, que o mundo inteiro saiba que um homem desse não pode ir pra rua mais, não tem jeito. Você é vaqueiro, tem, tinha e tem uma rotina, como a profissão exige. Você se lembra bem daquele dia 29 de novembro de 2022? O que aconteceu? Como foi? Você fez praticamente as mesmas coisas que faria em dias normais. Foi a rotina de sempre, né? Igual toda família tem, né? É a última imagem que eu teve minha filha. Na hora que eu falei, minha filha, você busca o pão, o pai vai na feira. Que eu tinha que resolver uns treinos na feira, né? E ela, tá, pai, eu busco. Eu larguei o dinheiro pra ela e fui. E quando eu cheguei, minha filha não tinha chegado ainda. Eu já tinha demorado umas meia hora pra lá. Aí foi a hora que a gente viu que tinha algo de errado, né? Todo mundo falando, ah, tá na casa de uma amiga, não sei o que. A gente sabia que não tava, porque ela não era de fazer isso. Aí quando eu vi as filmagens dela, vou artando com a sacolinha na mão, aí eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa. Porque ela veio pra casa. Ela só não chegou, hein? Agora, depois de todo esse drama que vocês viveram e vivem até hoje, surgiu a Alana, oito meses. Lógico que ela não vai cumprir a dor e também a saudade que vocês têm da Luana. Mas ela veio como um presente pra vocês amenizarem um pouco essa dor? Veio, ela veio como um presente. Pra amenizar a dor, pra querer que nós sobrevivemos. Porque a dor de saber que nós perdemos o nosso filho e não tá com nós, é assim, é querer acabar com tudo, não ter vontade de nada. Aí veio ela, a vontade de viver, né? Você disse pra mim que tinha até um receio de quando você descobriu que estava grávida. Você tinha um certo receio, né? É, de não aceitar. Porque como eu queria só a Luana e tinha acabado de acontecer aquelas coisas, eu tinha medo de não querer aceitar minha filha. E hoje? Hoje eu amo ela de todo jeito. Hoje é tudo que nós temos é ela. Hoje ela é a nossa alegria. Nós temos a alegria e a dor ao mesmo tempo, né? Mas ela é tudo pra nós hoje. Em um certo momento, em todo esse processo, só pra gente terminar, a defesa do Rei de Mar alegou que ele tinha problemas mentais. Como que vocês receberam essa notícia? Uai, eu achei isso uma coisa de gente à toa, né? Porque ele não tem problema mental, não foi a primeira vez que a nossa filha. Então, a pessoa que alegou isso, não sei se foi advogada dele, o que que foi, eu acho que quem tem problema mental é essa pessoa, porque é sem lógica. Muito obrigado pela participação, Branquinho. E só lembrando que logo depois do caso da Luana, a polícia descobriu que o Rei de Mar teria também assassinado a Thais, uma criança de 13 anos na época, em 2019. Só que o julgamento a respeito deste crime ainda não foi decidido. O que será, o que vai acontecer a partir de agora? Se ele também será julgado num júri popular. No caso da Luana, a família fica aqui nessa apreensão, aguardando a decisão da Justiça pra saber que dia ele vai estar no Banco dos Réus. É, Douglas, passou um filme na minha cabeça aqui, porque o caso Thais, de 2019, eu acompanhei de perto na época como repórter. É, o que eu posso dizer é que Deus dê vida e dê força pra esses pais e que a justiça seja feita. Valeu, Douglas, dê um abraço na família, por favor.